Quero falar agora sobre Bernard, qual a chance de o atacante voltar para o Clube Atlético Mineiro na metade do ano. O Atlético, diante dos microfones, assegura que não há negociações, mas há sim a intenção de repatriar o atacante formado no clube e torcedor fanático do Galo. Só que o Atlético não quer divulgar isso para não estimular a concorrência, sabe que cada vez que aparecem mais clubes o valor fica mais alto. A tendência é que o Bernard troque o Panathinaikos pelo Atlético a partir da metade do ano quando termina seu contrato no futebol grego. Tem sido titular por lá, para mim, bom reforço, ótimo reforço de um jogador identificado que ainda tem bastante lenha para queimar e que volta numa idade que lhe permite ser bastante interessante. O Bernard também foi sondado pelo Palmeiras, mas vai dar preferência ao Atlético, não tenho muita dúvida disso, a menos que o Palmeiras faça uma proposta muito, mas muito, mas muito, mas muito superior à do Galo. Até costumo comparar o Bernard com o Lucas Moura na relação do Lucas Moura com o São Paulo.